Pergunta, boa noite meu querido, boa noite lindão, queria fazer o consórcio Azia, queria fazer um consórcio, o Endel diz aqui, eu queria fazer um consórcio Ô Endel, você caiu de paraquedas aqui hoje, não foi? Você caiu, peraí, deixa eu ofender umas pessoas É porque eu precisava ofender, entrar na sua casa Eu tô na sua casa, não pedi licença, mentira, você que me permitiu, eu sou igual o vampiro O vampiro brasileiro, Beto Carneiro, vampiro brasileiro Hein? Eu sou velho, eu sou da época do chicanismo Entendeu, fi? Entrei na sua casa, soltei uma rotão Você, ai meu Deus, que falta de finesse Ai eu vou me desescrever, que lamentável, pode se descrever Cadê as galinhas? Vai, vai embora Vai, vai, vai Meu Deus, que falta de finesse Ai, entrou na minha casa Ela soltou a rotão, pelo menos eu não peidei, né? Ah, peidar é feio Mas tá bom, bora lá O Endel Caiu de paraquedas aqui no canal, hein? Boa noite, meu querido Boa noite, queridão Queria fazer o consórcio de uma fã Uma fã 2023, mas o valor está absurdo 23 mil mais o frete O que você acha de eu investir Investir em uma Titã Ai Em uma Titã 160 2019-2020 Eu acho que Vocês acham que essa pergunta é montada Tipo, pra me irritar Mas não é, gente É de verdade Pelo jeito do cara escrever Você vê que é de verdade É que as pessoas me veem lendo assim Com essa cara cínica que eu tenho Aí eu acho Não, ele tá fazendo isso pra tirar o tio do sério Não é desgraça Ele tá perguntando de verdade É de verdade Ô Zé Como é que você me descobriu, Zé? Você viu o que? Vídeo de consórcio? Você não viu Ô Zé Primeira coisa Deixa eu engaguejei aqui Presta atenção, Zé Bora lá Eu preciso botar o fundo musical Porque esse merece, entendeu? Esse merece Vamos lá Bora Fundo musical Bora Vocês estão prontos? Tá pronto, né? Bora Vamos dar aula pro Wendel Bora, bora Seguinte, Wendel Presta atenção, Zé Primeira coisa Essa moto Titã 160 É uma porcaria Ela quebra com 60 mil quilômetros Mas tio Chico Você indica a Shinerai É uma porcaria também Mas ela não vai quebrar com 60 mil, Zé E você vai pagar Nesse lixo Ó Titã 160 Você vai pagar 20 mil reais Essa 2019, 2020 Você vai pagar quanto? 18 mil? Quanto é que você vai pagar? 18? Quase 20? Vai quebrar Se tiver com quase 60 mil Você tá gascado, Zé Ela quebra Se você comprar uma zero hoje, Wendel Zero Quebra a embreagem com 30 mil Eu te garanto 30 mil E o motor com 60 Ou seja, 30 mil depois Que você gastou dinheiro com a embreagem Entendeu? Ó o Satangois aí falando com você Ó o Wendel Entendeu, Wendel? Vai Wendel Vai Wendel, vai A Zia A Zia modo ligado Bora Wendel, presta atenção Presta atenção Tem que chacoalhar o Wendel Tem que chacoalhar o Wendel Você acorda a desgraça Se você comprar uma zero Ela quebra com 30 mil embreagem Você gasta dinheiro Aí com mais 30 mil Ela quebra o motor É mais caro ainda Agora imagina Você comprar uma desgraça dessa Usada Suas probabilidades de quebrar E gastar mais dinheiro São maiores Mas você indica a Shinnerai Mas é diferente, demônio Não vai custar esse preço E não vai quebrar assim Essa moto é feita pra quebrar Ela poderia durar mais Mas ela foi feita pra quebrar Pra ganhar dinheiro em cima do Coitado brasileiro Eu expliquei uma coisa Agora a outra Presta atenção É o Satangois Mandando mensagem pra você, Wendel Eu tô com a Zia Eu sinto a Zia É sério Vocês acham que é mentira minha? É performance, né? Eu tô aqui performando Aí vem o segundo ponto Pelo Deus Consórcio é a pior forma De você comprar qualquer coisa, Zé Mas eu não tenho dinheiro Guardo o dinheiro Fih Não faço consórcio Ainda mais consórcio De uma desgraça Não faço consórcio Aplique o dinheiro Compra no cartão Dá entrada Compra no cartão de crédito Mas eu não tenho limite no cartão Junta o dinheiro Consegue aí o dinheiro Pra dar pelo menos O dinheiro que você ia dar de lance Pro consórcio Você dá de entrada no financiamento Aí sua parcela ficar Bem mais baixa Quanto mais você der de entrada Que é o mesmo que um lance É a mesma coisa Você vai ter uma taxa de juros menor no financiamento Entendeu, Fih? Entendeu, Fih? Ai, vamos Eu fico quase a merda Vamos pro próximo Socorro Socorro, meu Deus Oh, meu Deus E assim Tá assim No Brasil inteiro Tá empisteado de gente assim No Brasil todo Oh, meu Deus Sabe como é que eu me sinto? Aquele cara que fica carpindo o terreno Carpindo o terreno Eu tô carpindo o terreno Sem Sem Agressividade O negócio é carpir Não é agredir Eu tô carpindo o terreno Aí vem no dia seguinte Nasce mais Sei quantos metros de planta Eu tô assim Mas eu vou carpindo Bora E aí